Ah, como vai, ó! Olá, como vai, Pastor Luginho? Olha, quem está chegando, sejam bem-vindos. Como estão? Então, olha só, vim a falar com vocês um pouco sobre o nosso curso de teclado. Então, sejam muito bem-vindos para quem está chegando agora, para quem ainda não conhece, não sabe o que é o curso de teclado. Eu, às vezes, recebo muitas perguntas e algumas delas eu vou responder por aqui. Como funciona, o que é estudado, como é trabalhado isso. Então, ó... Por exemplo... Eu quero sentir mais uma vez... Então, se você conhece alguns desses louvores, você já viveu aqui no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, que é o arroba violão sol louvor. Nós temos, hoje, já mais de 200 alunos espalhados pelo Brasil e pelo exterior. O exterior, hoje, são cinco países. Melhor, junto com o Brasil, né? Temos alunos de Portugal, Espanha, Japão, Estados Unidos, que já estudam conosco nosso curso de teclado, nosso curso de violão. E agora, também, a gente está criando, Adril, agora, o pré-lançamento, nosso curso de escaleta voltado para as crianças, especialmente na nossa igreja, a igreja de Cristão Maranata. E esses cursos, muitas vezes, me perguntam como que funciona, o que que estuda, qual é o foco deles. Então, o nosso foco é para você aprender a tocar, para tocar em sua igreja, independente de denominação. Ou seja, independente da igreja que você vai, que você frequenta, que você quer tocar, ou então que você vai estar, até porque nós temos alunos de várias, várias denominações. Por isso, nós utilizamos louvores que são conhecidos, que são, às vezes, de arco cristão. Mas, principalmente, hoje, valorizando os irmãos da nossa igreja, a gente tem pego também louvores, especialmente, também da nossa igreja, e feito aulas e postado lá no nosso canal do YouTube. Para quem está aqui comigo no Instagram, o canal está na bio. Pode entrar no link da bio que você vai encontrar lá no canal do YouTube. Mas, por exemplo, olha só, um louvor que está no nosso curso. Só para te adorar E fazer teu nome grande E te dar o louvor que é devido E te dar o louvor que está no nosso curso. E te dar o louvor que é devido 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 Aí, às vezes, você encontra vários louvores que são utilizados em várias igrejas, e assim como a nossa. Aí, Adam, eu estou vendo que você está utilizando as mãos abertas, estou vendo que você está fazendo várias e várias notas, a forma que você toca. Outro dia até falaram assim comigo, nossa, Adam, você toca muito. Eu falei, já toquei muito, já toquei todos os dias. Mas uma coisa, isso, não ironizando, é até mesmo uma forma de treino para você se desenvolver. Eu costumo falar nos cursos que o mais importante que você treinar uma, duas horas, num dia só, é você treinar pelo menos 10 minutos cada dia. Então, todos os dias é bom você pegar um pouco do seu instrumento. Ou seja, se o seu teclado, ele fica na capa e ele fica esperando você pegar ele, não faça isso. Deixa já assim, preparado, no máximo um pano em cima, às vezes até ligado na parede, para você poder pegar e já treinar. O violão, mesma coisa. O violão na capa, ninguém treina. Ó, violão na capa, ninguém treina. Você treina o violão em sua mão. Quando você deixa ele em sua cama, ou em qualquer lugar, mas fora da capa, então você vai poder treinar. Aí você vai poder pegar vários e várias louvores. E como que funciona o nosso curso? O nosso curso, ele são aulas que já estão disponíveis em nossa plataforma de curso. Seja o curso de violão, seja o curso de teclado, agora o de escaleta, que estamos colocando lá na plataforma também. Mas, para você que está assistindo hoje, para você que está assistindo agora, essa live, esse vídeo, essa live eu estou fazendo aqui pelo nosso canal do Instagram, que é o arroba violão salovor. Mas, para você que está assistindo agora, no YouTube, já colocamos lá, no curso de escaleta, já tem 15 aulas. Então, imagina o que ainda vem por aí, que vem muita coisa, que esses 15 são louvores. Mas, vai entrar também sobre o instrumento, como ajudar a sua criança, e por aí vai. Então, as aulas hoje, no curso de violão, já tem mais de 70 aulas disponíveis na plataforma. No curso de teclado, já são mais de 50 aulas disponíveis na plataforma, cujas aulas você vai aprender. E eu gosto de fazer assim. Tem gente que ensina, ó, por exemplo, o teclado. A mão, primeiro a mão esquerda, depois a mão direita. Então, depois você juntar. Não, eu gosto de já utilizar as duas mãos. Mas, Adam, essa forma fica difícil, fica complicado. É. Eu acho que fica mais difícil. Você juntar as duas, depois de treinar uma e outra. Por quê? Como eu falo que o nosso foco é você aprender para tocar em sua igreja, então não pode ter muita enrolação. aí acaba que nós descobrimos uma forma de já treinar com as duas mãos para que você já possa pegar e tocar e já cantar no louvor. Por que isso? Porque eu falo o seguinte, que a mão direita é pela melodia. Vou aproveitar o mesmo louvor. Aí você vem aqui e aprende. E você vai se animando porque, ah, estou fazendo a melodia com a mão direita, só fazendo a melodia. Aí quando você vai juntar com a mão esquerda, aí você, como a sua mente está só do lado direito, aí depois você vai fazer a mão esquerda, sua mente está só do lado esquerdo, você não consegue juntar e vai perdendo tempo e tudo mais. Sendo que o foco do instrumento, o instrumento de base, que é o violão, que é o teclado, é você tocar para cantar. E depois você começa a desenvolver mais sobre a melodia, quando você percebe que a melodia está já próximo dos acordes que você está fazendo na mão direita. Então, primeiro você tem que cantar. e esse cantar já pode ser feito nas primeiras aulas, nos primeiros dias. Não é à toa que os nossos cursos, os nossos cursos, né, são de aulas curtas, aulas práticas, aulas fáceis para você já fazer isso aqui. Jesus, em tua presença, reuni-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Percebeu a diferença? Aqui no final que eu comecei a fazer um pouco de melodia, mas não é necessário você começar com melodia para depois tentar cantar, que aí você imagina só, você estava lá com a mão direita só na melodia, a mão esquerda só com a base aqui, aí depois você vai juntar as duas, por que não já concentrar a tua mente nas três coisas, que a terceira coisa é cantar. Então é assim que a gente começa, é assim que a gente faz logo para você já começar a tocar e cantar e não é à toa que recebemos depoimentos, recebemos vídeos dos nossos alunos já mostrando como fazer isso, como já estão aprendendo, como já estão desenvolvendo e como já estão pegando o louvor proposto lá no curso e tocando e cantando, que é um louvor que está lá, por exemplo, ah, esse daqui, o primeiro louvor. Os galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador ouviu Uma flor a brotar Então esse louvor, por exemplo, ele tem três acordes, você vai fazer três notas. Enquanto eu fiz isso aqui, não fiz nada além disso daqui e já saí cantando. As duas mãos se movimentaram iguais, para a mesma nota, mesmo acorde e já fui cantando. Olha, 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 os lírios cresceram no campo Então é dessa forma que você vai aprender gradativamente, mas já com o objetivo de você aprender e já poder... Não, vamos dizer, ah, um mês você já está tocando a sua igreja porque tudo depende do seu treino, tudo depende da forma que você vai estar treinando. Mas, à medida que você vai desenvolvendo nos cursos que são gradativos, você vai pegando louvores, louvores, você vai se interessando em pegar outros louvores que são também fáceis de tocar através das cifras que você tem na coletânea, através das cifras que você tem na internet e dessa forma você vai desenvolvendo. E o interessante do teclado é que não precisa você decorar logo de cara todos os acordes. Porque, por exemplo, nesse louvor que eu toquei agora são três acordes. Se você decorar os três, você já toca esse louvor. E se você quiser fazer... Lá no curso tem uma aula que se chama o pulo do gato. O pulo do gato. Por quê? Porque lá eu já te mostro como fazer no teclado as notas maiores e menores. Então você vai saber logo de cara já fazer todas as notas maiores e menores por conta de uma dica que eu dou lá. Então não precisa de caderninho, não precisa buscar em material. Não, porque já tem lá e você vai fazer bem fácil. Então, gente, olha só. Para entrar no curso, você vai acessar o link que vai estar aqui na descrição do vídeo ou violonsolouvor.com.br lá tem o link nossos cursos ou nos chama vem para o grupo do WhatsApp também que está nesse mesmo link e vamos tocar teclado. As aulas já estão disponíveis lá na plataforma e com frequência colocamos mais e mais aulas para poder desenvolver. te espero lá no grupo. Pode me chamar por aqui tire suas dúvidas e vamos tocar violão vamos tocar teclado agora escaleta também. Tá bom? Então espero vocês deixa eu ver aqui e para daqui a pouco você estar tocando na sua igreja. como por exemplo ah, o louvor que começamos a live vamos tocar teclado te espero lá para você que está aqui no Instagram daqui a pouco a live está aí de volta para você poder assistir sobre o nosso curso teclado.